Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade e o amor se encontrarão. A oração que nos introduz na liturgia da palavra desse domingo é uma espécie de síntese das três leituras que serão proclamadas. E a oração diz assim, ó Deus, que mostrais a luz da verdade àqueles que erram para retomarem o bom caminho. Dá-lhe a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é divino desse nome. Ora, o que significa ver a luz da verdade, se não compreender a palavra de Deus com suas promessas e indicações para a vida? No evangelho, Jesus é muito objetivo no mandato que dá aos discípulos, quando se trata de rejeitar tudo o que não convém ao cristão. E o texto diz assim, Jesus chamou-nos doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, que andassem de sandálias e não levassem duas túnicas. Esses objetos que aparentemente parecem insignificantes, na verdade, podem se tornar mecanismos de escravidão que, ao longo do tempo, vão nos impedindo de abraçar o que é digno da condição de seguidores dele. O seguidor de Jesus oferece sua vida testemunhando sobredade, pobreza, servindo na alegria e na caridade. O verdadeiro discípulo não faz imposições, antes faz proposições, chamando a todos para a responsabilidade. A missão não é reservada a um grupo de especialistas e iluminados. Os doze aos quais Jesus enviou significam a totalidade daqueles que acreditam. E é a totalidade dos que acreditam, os que são chamados a viver na luz da verdade e no caminho da liberdade. Para dar conta dessa tarefa, é que nós rezamos cantando como fizemos com o salmo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedês. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedês. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.